Empatia, uma palavra muito interessante de origem grega, né, que quer dizer o seguinte, em estar dentro, não é verdade? Hepatos. Hepatos quer dizer sentimento, paixão. Então é uma palavra de origem grega e tem a equivalente vinda do batim, que é a palavra com paixão. O que que quer dizer empatia? Quer dizer o seguinte, que se a outra pessoa está triste, eu consigo captar a tristeza dela e se a outra pessoa está leve, eu consigo perceber a alegria dela e se a outra pessoa está com medo, eu percebo o medo dela e como é nascente. Então isso seria alguma coisa como eu me sintonizar com o outro profundamente, captando suas emoções, seus sentimentos, tá certo? Então isso é empatia. Empatia é uma coisa muito importante, porque você imagina o seguinte, o compositor que vai compor uma música, ele capta o sentimento das pessoas, né, que vão ouvir a música e assim ele produz uma música melhor. Aquelas pessoas de alta empatia conseguem fazer aquela música que fala ao coração dos outros. Imagine o escritor que vai escrever um livro. A empatia é fundamental para ele, ele percebe o que as pessoas vão querer, o que as pessoas sentem e assim por diante. Então ele escreve de tal maneira que haja uma identidade enorme que ele e os leitores potenciais dele. Então a mesma coisa no mundo dos negócios. Alguém que vai abrir uma empresa, que vai lançar um produto, que vai adotar uma política qualquer, se essa pessoa tiver uma percepção profunda das outras pessoas, suas decisões serão melhores e ela se ajusta mais àquilo que os outros querem, desejam e assim por diante. Então isso é empatia. Agora existe uma palavra também de origem grega, que eu não vou entrar no mérito aqui da construção dessa palavra, que é meio complicado, que é a palavra idiosincrasia. De certa forma é uma palavra oposta ao sentido da palavra empatia. Idiosincrasia é um jeito próprio de ver e de sentir, de ver as coisas e de sentir. É uma particularidade da pessoa, uma peculiaridade, uma coisa que é dela, né, que é ela que está vendo aquele jeito. Então quando há uma idiosincrasia, há uma centralidade da pessoa nos seus próprios valores, nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias ideias, e isso leva ao que se chama egocentrismo. E o egocentrismo atrapalha a pessoa nas suas relações com os outros, de todos os tipos, a relação artística, a relação comercial, qualquer tipo de relação, porque ela tem o jeito próprio dela pensar e ela, enfim, não consegue se entender direito com os outros. Às vezes há uma idiosincrasia individual e às vezes há uma idiosincrasia de pequenos grupos. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, um filme esclarecedor do Netflix sobre as pessoas que acham que a terra é plana. Essas pessoas vão se isolando, porque o namorado vai embora, o marido, a mulher vai embora, os familiares vão deixando essas pessoas bem de lado, porque ninguém partilha dessas ideias, elas vão ficando muito afastadas dos outros, vão perdendo o contato, vão perdendo a comunicação. Então isso é idiosincrasia, uma maneira muito própria de ver as coisas. Ora, nós temos de combater isso, nós temos de combater a nossa idiosincrasia e desenvolver a empatia. Então aqui vão cinco regras. Primeira regra, olhar mais para o outro. Primeiro compreender para depois ser compreendido, procurar compreender o outro, olhar mais para ele. Ouvir mais o outro, parar de falar, parar de querer colocar suas ideias, controlar a ânsia de ficar falando, 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 explicando, justificando, enfim, ouça mais e fale menos. Terceiro, observar mais o outro. A outra pessoa, por meio da comunicação não verbal, ela dá dicas do que ela está sentindo, do que agrada, do que não agrada, tá certo? Então observar mais as outras pessoas. Na maneira dela vestir-se, a gente já pode ver um tanto de coisa sobre os valores dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela acredita, etc. Então observar mais a outra pessoa. Quarto lugar, treinar a não ver as coisas sobre o seu próprio prisma. Eu vou até usar aqui um exemplo. Vamos dizer que você tivesse um óculos colorido, né? Você tem um óculos verde, um óculos azul, um óculos amarelo. Aí você polia esse óculos e você iria ver o mundo sobre este prisma, sobre essa cor, tá certo? Então você veria o mundo da sua maneira, em função daquele óculos que você está usando. A sua visão, então, é uma espécie de óculos. Por meio do qual você vê o mundo com umas cores típicas e próprias suas. Ora, então a gente tem que se acostumar a tirar esse óculos aqui, a procurar ver o mundo sobre a perspectiva das outras pessoas. E aí a última coisa, quinta regra. Perceber que os seus valores, ou seja, aquelas coisas que você preza, que suas ideias, ou seja, aquilo que você acha, que as suas percepções, o seu jeito de perceber, não são uma verdade. São apenas os seus valores, suas ideias, suas percepções. E aí, para ter um diálogo de verdade, nós temos de procurar compreender também essas coisas dos outros e perceber que os outros também têm direito às suas visões, às suas ideias, etc. Quando eu me encastelo nas minhas próprias ideias, valores, sentimentos, etc. eu vou me afastar dos demais. Então vamos desenvolver empatia e afastar ou controlar as minhas casas.